Lá para esse lado do meu canal, sou Guilherme! Sou Guilherme! Sou Guilherme! Por que você tem 100 dólares? Não gastou muito dinheiro. Ah, tá gravando. Então, eu tô... Esse menino tá recebendo hoje uma lembrancinha do pai dele. Que o pai dele comprou. Deve ser um... Como é que diz? É uma surpresa. E ele vai gostar. Porque ele espera que seja uma coisa muito importante. Que vai matar o desejo dele, tá? Que ele é muito lindo. E o vô ama ele. E é o único neto que tem perto do vô. E o vô cuida muito dele. Porque o vô te ama, tá? Um beijo! Deus te abençoe! Amém! Não vai se abrir. Eu não vou mostrar. Eu não vou mostrar. Essa parte aqui ó. Que vai aqui. Quero me zingar! Vem aqui. Vamos abrir aqui. Não é assim? Cuidado! Se pega, você pega a faca. Coitado pra fazer. Cuidado. 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 Já pode fazer. Cuidado tem o bom telefone. Du hacking de mão, vem vem. Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá é é é é é é é o que é carboca não sei a pirata mas bem que não é pirata né e o órgão pique o que é uma informação do jogo card é de jogar o vaga pode esquentar a comida pode ter muito para fazer na rua tem que ir na rua eu tenho que ir lá no centro tem que levar isso aqui para o celular de baixo eu tenho que levar não é mas se também não pode fazer fazer as coisas pode ter agora ou seja já fez aqui as opções lá eu acho que é o seguinte é essa coisa de bote só joga o pneu Ajudou É mesmo Deixa eu ver aqui só Ó, só É no outro Deixa eu ver aqui No outro Não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai Tá bacalhita No outro Corredor da... Corredor da baguinha. E aí, tá só... Eu não sei o que eu gosto de comer. Uhum. Eu não sei o que eu gosto de comer. Ai, eu sou... Ai, eu sou... O outro... Não. Pizadeira. Olha, eu sou... Hum... 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 Então só, esse foi o vídeo do unboxing da... Carnavalho do Matheus. Boa delazinha, hein? Hum... Hum... É só isso! Tchau! Um abraço, Tissi. Tchau! Tchau, com amor! Tchau, tchau!